O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, morreu na madrugada desta sexta-feira em São Paulo, onde estava internado e tratava um câncer de bexiga. Ele lutava contra a doença desde 2017, quando se licenciou da presidência da Alerj para iniciar as sessões de quimioterapia. O político era formado em contabilidade pela UERJ e em estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Pisciani foi criado em Mariópolis, na zona norte do Rio, e começou a carreira política como cabo eleitoral do candidato a prefeito do Rio, Marcelo Serqueira. Foi eleito deputado estadual em 1990, sendo reeleito mais cinco vezes. Secretário de Esporte e Lazer em 1993 e líder do governo Brizola. Na Alerj, atuou como presidente da Comissão de Orçamento e primeiro secretário. Assumiu o comando da Assembleia Legislativa em 2003, cargo que ocupou sem interrupções até 2010. Em 2015, retornou à presidência. No período em que foi presidente da Casa, criou a Comissão de Ética, a TV Alerj, a Escola do Legislativo, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, o Parlamento Juvenil, entre outros. Pisciani tinha 66 anos e deixa cinco filhos. A CIDADE NO BRASIL